O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Por que somos feministas? Eis uma pergunta ingênua de que várias vezes temos sido alvo por parte do sexo masculino. Respondemos, porque é impossível a realização do progresso sem a vitória da evolução. E o nosso fim principal é precisar e fomentar o progresso feminino. A evolução do feminismo, que é um dos assuntos mais palpitantes da atualidade. É um dos flagrantes pontos de convergência do progresso, que é a realização da justiça. E nós somos evolucionistas. Mariana Coelho nasceu em Portugal em meados do século XIX. Veio para Curitiba já adulta. E aqui escreveu para jornais e publicou seis livros. Ficou conhecida como intelectual, educadora e feminista. O Intese fala hoje sobre essa importante personagem da história paranaense e apresenta a pesquisa da Alexandra Padilha Bueno, que investigou durante o mestrado em educação a trajetória da Mariana. Também está aqui conosco a professora do setor de educação e do departamento de planejamento e administração escolar da UFPR, Andréia Cordeiro. Bem-vindas ao Intese. Obrigada. Alexandra, quem é Mariana Coelho, essa mulher tão importante que mesmo assim a gente sabe tão pouco sobre ela? Então, a Mariana Coelho foi uma intelectual bastante atuante no campo intelectual aqui de Curitiba. Ela chega da Europa com um capital social, um capital familiar bastante já denso, já com elementos para tentar entrar dentro do campo intelectual. Vai se apoiar muitas vezes no irmão, que tinha um capital econômico também, que mantinha um jornal, que tinha uma entrada dentro desses espaços sociais como intelectual já reconhecido. E essa mulher, ela traz essa experiência cultural da Europa, que viveu a experiência europeia e vem para Curitiba com a intenção de atuar também dentro desses espaços da imprensa, de jornais. Ela já havia escrito em Portugal, então, aos 14 anos ela já tinha escrito seus primeiros artigos jornalísticos. E aqui na capital ela vai ter também uma trajetória dentro de jornais que abriram oportunidades para ela. Primeiro como literata, então ela vai escrever poesia, vai publicar algumas coisas sobre amor romântico, sobre a vida em Portugal, aí depois ela vai, em 1901 ela recebe um convite do jornal, o Diário da Tarde, para fazer uma coluna que chamava-se Crônicas da Moda, né? E nessa coluna é que ela vai ter uma presença marcada, né? Era uma crônica quinzenal, ela escrevia a cada 15 dias, falava sobre comportamento feminino, sobre moda, sobre elementos da etiqueta social, como se vestir, como se portar. E dentro desse espaço ela também acabou encontrando espaço para falar sobre o feminismo, né? Então ela aproveita essa oportunidade e em 1901, quando está aqui em Curitiba, ela vai falar a respeito do direito do voto feminino, né? Sobre um projeto de lei que estava tramitando em Paris para aprovação do voto feminino, né? E a partir dessa primeira crônica ela vai começar a discutir o feminismo na imprensa aqui de Curitiba, né? Ao longo da vida dela ela vai também abrir uma escola em 1902, né? Uma escola mista, que era de meninos e de meninas, a Escola Santos Dumont. E também mais à frente, em 1917, ela vai ser diretora da Escola Profissional Feminina. Professora André, ela falou um pouco sobre a trajetória da Mariana, que ela própria começou escrevendo sobre assuntos ditos femininos, né? O amor, a etiqueta, a moda. Por que era tão difícil para a mulher desse período conseguir quebrar essa barreira de assunto e também a barreira de aparecer como escritora para a sociedade? É, essa temática ela é bastante estudada, né? A gente tem algumas autoras que se debruçaram muito sobre essa temática da mulher e da inserção da mulher e das estratégias das primeiras feministas para se fazerem ler, para se fazerem presentes no mercado editorial. Eu acho que é muito bonito, na verdade, elas conseguirem se apropriar das ferramentas que lhes eram disponibilizadas e a partir daí se colocarem como intelectuais, como militantes, né? Como no caso das intelectuais que eu estudei, né? Elas se colocavam na militância mesmo, publicando em jornais, buscando essas brechas, buscando esses caminhos e começando uma mudança por dentro. Eu acho que esse lugar marcado da mulher como o lugar que não é público, né? A gente tem a Michelle Perrot que tem esse livro lindo que é sobre as mulheres públicas, né? Essa busca sempre do patriarcado, e eu acho que a gente pode falar em patriarcado sem medo, né? De parecer muito militante, mas essa busca do patriarcado, de tirar sempre a mulher do espaço público e fazer com que ela volte ao lar, bela e recatada, né? Eu acho que essa é uma busca que ela é presente até hoje. E eu acho que as mulheres, vamos considerar que a gente está falando de início do século XX, né? Encontrarem esses espaços e usarem dessa estratégia para serem lidas por outras mulheres e rechearem, né? Permearem esses discursos com elementos que vão dizer da mulher, do seu valor como intelectual, como cidadã, como pessoa, eu acho que foi estratégia possível, né? E eu acho que a gente deve muito a esse caminho que a gente olha agora. É engraçado pensar, por exemplo, numa Clarice Linspector, que é uma baita escritora, que tinha uma coluna num jornal, né? Um pouco mais pra frente no século, mas que tinha uma coluna que falava de prepare sua casa para o outono, né? E ao mesmo tempo, ela exercitava essa capacidade de conseguir permear assuntos que pareciam banais e caseiros com o que hoje a gente chama de empoderamento, né? Então, acho que foi um caminho e eu acho que a gente deve um pouco de reverência. A professora Andréia tocou num assunto importante, que é a gente entender o contexto, né? Em que a Mariana viveu. E você fala bastante sobre isso no seu trabalho, né? Essa Curitiba, desse momento, desse início de século, de transformações políticas que o Brasil tinha acabado de passar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário em que a Mariana viveu. É. Curitiba, nesse início de século, tinha acabado de se desligar de São Paulo, né? Então, a gente tem ali um processo que deixa de ser província de São Paulo, passa a ter autonomia, né? Também o momento em que a república se instaura, né? Você deixa o processo, um processo social que era monárquico, passa a ser republicano. E uma transformação urbana também, né? Há uma preocupação grande das cidades daquele momento, embora a gente tenha que ressaltar que a grande parte do Brasil era rural, né? Mas que essas cidades que se estabeleciam, elas se estabeleciam a partir de um ideal de modernidade, né? De um ideal de modernização desses espaços urbanos, né? Então, você tem essa convivência permanente entre aquilo que é ainda as ruas lamacentas, os espaços sociais que não estão adequados, as reclamações permanentes no jornal desse espaço que não é adequado para o uso dos primeiros automóveis, do espaço público da praça que não está bem conservado, mas ao mesmo tempo você tem os ícones de modernidade aparecendo na arquitetura, nos espaços escolares, né? Como a gente vê, os grupos escolares se estabelecendo já no início do século. Então, isso está muito em movimento dentro desse início de século, né? A gente tem esse processo de modernização, ou seja, essa ideia de que há uma necessidade de mudança social da cidade, da urbanização da cidade e ao mesmo tempo das sensibilidades, ou seja, as pessoas passam também a notar as coisas de um jeito diferente, o tempo se modifica, a forma de olhar para o tempo se modifica, mas a cidade ainda vive a precariedade, ainda vive aquela ideia de que existem espaços que é melhor você não andar, né? Os jornais falavam sobre isso, né? Olha, por ali é melhor você não andar porque ali não é um espaço que tenha condições. Já no Brasil a gente pode pensar ali nas primeiras reformas urbanísticas do Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo tiram as pessoas das suas casas, né? Dos cortiços para abrir avenidas, para a passagem desses automóveis. Então, é um pouco esse contexto de mobilidade em que vai surgir a imprensa, a opinião pública, né? E isso vai dar espaço para que essas mulheres também operem com essa nova sensibilidade, né? Então, esse novo momento que vive o Brasil e que vive a América Latina, a Andrea vai ver isso no trabalho dela, ele é propício para que essas mulheres vão a público, né? Elas aproveitam esse espaço, elas aproveitam esse momento que é um momento de abertura do espaço público, né? E aí sim vão usar as suas estratégias, vão pensar em formas de estar nesse espaço público e muitas vezes fazendo concessões, né? Discursos um pouco mais moderados. Então, tudo bem as mulheres estudarem, é necessário que elas sejam educadas, elas precisam ser profissionais, mas que profissões as mulheres podem ocupar, né? A Mariana Coelho era absolutamente contrária, por exemplo, à questão do corte de cabelo Chanel, né? A la garçonete. Ela achava que isso não era interessante, que isso masculinizava as mulheres. Assim como o vestuário, né? Os vestidos muito mais curtos, enfim. Ela tinha uma certa restrição em relação a isso, também por conta de que você precisava se colocar dentro desse discurso de uma forma conciliatória, né? Então, até aqui a gente pode ir mais pra frente, a gente não pode. E isso tudo tem a ver com esse contexto do início do século. E dentro desse contexto, professora, existe também a questão da educação, né? Que é um dos temas que você acaba trabalhando. A educação, nesse momento no país, não era pra todos. A educação formal era pra poucos e pra mulher também não era uma realidade. Como que era a educação nesse período? A educação não era pra todos, mas ela era uma demanda que já estava em pauta há algum tempo, né? Como uma necessidade de qualquer lugar, de qualquer nação, que se quisesse moderno, que se quisesse progressista. Então, o discurso da educação pra todos, ele já existia. No entanto, a oferta e a realidade, ela era outra. Mas é interessante pensar, porque assim, mesmo nas legislações, nesse começo de século, nas legislações em vários lugares da América Latina, já aparece a educação pras meninas, como sendo uma obrigação do Estado de fornecer também a educação pras meninas. E a preocupação de muitas mulheres intelectuais desse período, como por exemplo, a Maria Lacerda de Moro, uma brasileira de Minas, era com o currículo, com o que essas meninas vão aprender na escola. Porque havia também, além de ter esse corte das meninas entrarem menos na escola, havia também uma questão curricular importante. O que essas meninas aprendem? Então, quando você lida com os discursos das educadoras da época, era bastante dividido. Então, haviam educadoras que defendiam que a educação da menina, principalmente da menina pobre, nesse começo do século XX no Brasil, deveria ser voltada para os cuidados com a higiene das crianças, os cuidados com o lar. E haviam pessoas, mulheres progressistas, mulheres feministas, quase todas, como a Maria Lacerda, por exemplo, que vão defender que isso define o cérebro. Que as mulheres, na verdade, ela diz assim, metade da população do mundo está se perdendo entre colheres e agulhas. As mulheres têm capacidade para avançarem intelectualmente como os homens. No entanto, todo o meio as segura, as ancora. Então, a gente vai ver esses discursos em concorrência. Mas por que será que a gente não escuta falar desses discursos? Eu acho que é isso que intriga. Por que a gente não escuta falar da Mariana? Por que a gente não escuta falar da Mariana Lacerda? Então, o apagamento também faz parte desse projeto. O Em Tese vai fazer um intervalo e já voltamos a falar sobre feminismo, educação e a Mariana Coelho. O Em Tese vai fazer um intervalo e já voltamos a falar sobre feminismo, educação e a Mariana Coelho. O Em Tese vai fazer um intervalo e já voltamos a falar sobre feminismo, educação e a Mariana Coelho. O Em Tese fala hoje de uma intelectual muito importante que viveu em Curitiba e que mesmo assim é pouco conhecida, a Mariana Coelho. A Alexandra Bueno estudou essa mulher durante o mestrado em educação na UFPR. Também nos acompanha a professora do setor de educação da Universidade, Andréia Cordeiro. Bom, Alexandra, agora eu queria entender. A gente falou um pouquinho sobre a Mariana Coelho, sobre a figura dela, a importância, um pouquinho da história. Agora eu quero entender qual que foi o teu foco no seu trabalho. Você estudou de que maneira que ela usou o capital social e o capital cultural dela para se inserir num contexto dos intelectuais de Curitiba. Como que foi isso? É, acho que é importante a gente destacar que dentro da história intelectual, que é uma das minhas especialidades, história intelectual e história da educação, a grande presença é masculina. O campo intelectual é pouco permeado pelas mulheres. As mulheres escrevem, principalmente nesse início de século, escrevem menos, são menos reconhecidas como intelectuais. E eu iniciei o meu percurso de mestrado, a escrita da minha dissertação, a partir das primeiras obras da Mariana Coelho. Então eu achei muito peculiar encontrar obras de uma mulher já no início do século. Em 1908 ela lança o primeiro livro, que é um compêndio sobre os intelectuais paranaenses. Então, de certa forma, a gente pode dizer que ela traz essa bagagem cultural da Europa, ela traz essa referência do irmão que já estava aqui em Curitiba, um familiar que já tinha um espaço dentro da imprensa, que flertou com o anarquismo. Então ele teve um jornal anarquista nos Campos Gerais, ela escreveu para esse jornal. Entretanto, ela não era anarquista, ela tinha uma outra vertente política. Mas ela usa isso, usa esses espaços e as suas amizades para construir um percurso dentro do meio intelectual. Então ela vai ter uma relação muito estreita com intelectuais como Rocha Pombo, que tinha uma pequena imprensa, já tinha um espaço dentro da imprensa, com intelectuais como o dono do jornal Diário da Tarde, o Lourenço de Souza, que cedeu espaço para ela. Isso é uma coisa interessante porque essas mulheres, elas conseguiam esses espaços sociais a partir dessas amizades. Então elas construíram essa ideia de igualdade não a partir da omissão, da substituição do masculino, mas elas faziam uma caminhada que os colocava dentro do seu próprio percurso. Usavam isso de forma muito estratégica. Então ela vai fazendo isso, ela vai traçando essas redes de sociabilidade. No meu trabalho eu procuro fazer isso, eu procuro mostrar quem eram essas pessoas que a apoiaram ou que não a apoiaram, com quem ela tinha atenções, com quem ela brigou, com quem ela conseguiu ter uma maior influência dentro do seu percurso. E procuro mostrar também que ela tinha também um capital financeiro, que possibilitou que, por exemplo, ela criasse uma escola, que ela fundasse uma escola. E aí a partir da fundação dessa escola, a amizade com o Sebastião Paraná, por exemplo. Então ela vai fazendo, entrando nesse espaço masculino, nesse espaço de produção masculina, a partir dessas amizades que ela faz. E das conciliações também. Então dentro do discurso eu posso falar sobre isso, mas não posso falar sobre aquilo. O desentendimento dela com o Nestor de Castro, por exemplo, é uma coisa, na coluna crônica da moda, é uma coisa muito interessante de você perceber. Que os dois, apesar de se desentenderem, eles usam o espaço público, da imprensa, para falar acerca do feminismo, para falar acerca do voto feminino, da emancipação feminina. Então ela usa de forma muito estratégica esses espaços e esse capital que ela traz consigo. A professora Andréia falou um pouquinho no primeiro bloco sobre algumas mulheres, que na verdade foram objeto de estudo no seu doutorado. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Então, na verdade o tema do meu doutorado são os congressos americanos da infância. Eram congressos muito grandes que aconteciam na América como um todo. E no processo de investigação desses congressos, eu fui lá nas matrizes, nos primeiros congressos. E esses primeiros congressos surgiram a partir da organização das universitárias feministas argentinas. E aí foi muito interessante, porque daí eu voltei um pouco na tese, e fui entender como que essas universitárias feministas socialistas argentinas se organizavam. E o que é bacana de ver, a gente conhece tão pouco da história dessas mulheres latino-americanas que tinham relações com Marie Curie, que tinham relações com Maria Montessori, que tinham relações com Ellen Key. Então, esses três nomes, que são nomes do feminismo, que são muito conhecidos, subscreveram o primeiro congresso feminista da América Latina, por exemplo, que foi organizado por elas. O mais interessante, eu acho, no estudo, não o melhor, porque eu acho triste, mas o mais interessante, é que a gente percebe um processo histórico de apagamento do nome dessas pessoas. Então, por exemplo, Julieta Lanteri, que é uma personagem importantíssima, que foi a presidente do primeiro congresso americano da criança, a Julieta Lanteri, no segundo congresso americano, que acontece poucos anos depois, o nome dela já não aparece como organizadora, como fundadora desse encontro, cuja última edição foi em 2014. Então, é interessante perceber que elas, realmente, elas conseguem se unir a alguns homens, fazer concessões, encontrar brechas, mas o movimento de apagamento, ele é muito forte. Então, assim, essas mulheres, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, eu acho que seria interessantíssimo a gente conseguir descobrir essas redes, essas linhas que uniam essas mulheres. Eu tive um pequeno vislumbre quando, na biblioteca de uma feminista uruguaia, eu consegui encontrar uma obra com dedicatória de uma feminista argentina. Então, você vê que tinha, realmente, essa troca de informação, de material, e elas eram extremamente organizadas. A Julieta Lanteri, a Carolina Musili, que também é argentina, e a Carolina tinha uma peculiaridade, a Julieta, ela era médica, mas a Carolina, ela era costureira, e ela era autodidata, e ela teve trabalhos premiados na Bélgica. Elas tinham essa capacidade de articulação e de estudo intensa. E a Carolina também tinha essa preocupação, que você aponta na Mariana, de se manter em alguns momentos, mas a preocupação dela era diferente. Então, assim, como as costureiras tinham uma má fama de promiscuidade, por conta da pobreza, a Carolina não se deixava ver conversando com homens em espaços públicos, ela era extremamente cuidadosa. Então, assim, esses movimentos, a gente conhece pouco deles, né? E eu acho que eles fundaram bases para muitos avanços e muitas coisas, muitas conquistas femininas, como o voto, né? Na América Latina. Qual era a relação da Mariana Coelho com o feminismo? Era intensa, né? Ela escreveu um livro sobre isso, um dos primeiros livros a respeito do feminismo no Brasil, sobre a história do feminismo no Brasil, né? Feminismo, Subsídios para a Sua História, né? Que é de 1932, em que ela faz um levantamento acerca da história do feminismo no Brasil e no mundo. Então, isso era uma coisa bastante comum. Eu vejo a presença dessas comparações com outros lugares, como que o feminismo foi se desenvolvendo ao longo desse momento histórico, dessa primeira década, e ela faz esse apanhado geral. E ela começa o texto dela perguntando por que somos feministas, né? Então, não é só uma aproximação. Ela se colocava como feminista, né? Hoje, no meu trabalho de doutorado, eu já tenho algumas informações acerca de uma relação dela muito estreita com Berta Lutz, que foi uma das grandes idealizadoras do movimento feminista brasileiro, e que as duas se correspondiam, as duas orcaram cartas, né? E a Mariana Coelho fala a respeito dessa importância de que essas mulheres que estão dispersas dentro do país, falando sobre o feminismo, que elas se reúnam dentro de um centro, dentro de um núcleo, que possa levar o movimento adiante, né? Então, essa é uma preocupação que ela tem, que ela vai falar, e, de certa forma, ela tenta desmistificar também o que se tinha como ideia de feminismo, né? Então, é um feminismo bem comportado, né? É um feminismo da primeira onda, mas vai pedir pela igualdade na mulher, no direito civil, no direito político, né? Então, a aquisição do direito do voto é uma bandeira que esse feminismo levantou e que conseguiu, em 32, que fosse efetivado, mas também o direito da profissionalização da mulher, da educação da mulher, que são questões que não se separam, em momento nenhum, dentro desse feminismo da Mariana Coelho. Em dois momentos, na dissertação da Alexandra, pelo menos em dois, eu encontrei em dois momentos, ela fala sobre a certidão de óbito da Mariana Coelho, em que aparece a profissão dela como do lar, né? A gente discutiu aqui várias coisas que ela fez durante a vida e apareceu do lar nesse documento oficial. Como que a gente pode entender isso, professora Andréia? E também por que isso incomoda tanto? É verdade, a pessoa tem uma trajetória publicada, é lida, e no final das contas ela é do lar, né? E isso me remete um pouco ao texto da Virginia Woolf, né? Ela tem um texto muito bonito, num livro que chama Profissões para Mulheres, em que ela fala do anjo do lar, porque essa mística do anjo do lar, da mulher, como aquela presença angelical, né? Que congrega a família e tudo, ela é uma mística muito forte ainda, até hoje, né? E a Virginia, ela fala que ela só conseguiu, nesse texto ela fala que ela só conseguiu se firmar como intelectual e como escritora quando ela assassinou, quando ela trucidou o anjo do lar. Porque ela dizia que enquanto ela estava escrevendo, ela sentia esse peso, como se tivesse um anjo em torno dela, a chamando para as outras coisas. Eu acho que esse movimento é muito corajoso, né? Vamos lembrar do contexto, né? De você se firmar como intelectual, né? Acho que todas essas mulheres que a gente estudou, elas foram extremamente corajosas. No entanto, é isso que eu te falei, né? O apagamento histórico, né? Ele vai tentar colocá-las no lugar que eles acham que é dela. É. E, Alexandre, o que a gente pode esperar do teu doutorado? Então, agora, depois da trajetória da Mariana Coelho, eu estou trabalhando com a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, né? Que foi uma associação feminista do início do século, né? E dentro dessa associação eu estou estudando sete trajetórias. São sete mulheres que eu tenho estudado a trajetória. E penso em que essas mulheres, elas organizaram algo que eu chamo de... E que elas chamavam de pedagogia feminista. Então, para essas mulheres, a questão da educação da mulher era fundamental, né? Você só poderia votar se você tivesse condições de votar, né? Você só poderia ter direitos se você tivesse... Fosse educada para exercer esses direitos, né? Então, a ideia dessas mulheres é de que era necessário educar a mulher não só na escola, não só na ampliação dessa educação formal. Então, a abertura do colégio Dom Pedro II para mulheres, que não era permitido. As mulheres não podiam fazer... Você não podia entrar numa faculdade se você não tivesse o curso secundário. Mas as mulheres não podiam entrar num curso secundário. Então, a Berta Lutz, por exemplo, ela vai fazer parte de uma comissão que vai organizar a legislação que vai permitir que as mulheres entrem no colégio Dom Pedro II. A abertura das universidades para as mulheres. Elas organizaram uma associação que chamava União Universitária Feminina. E a Carmen Portinho, que foi uma dessas mulheres, vai colocar no projeto da Casa do Estudante um espaço para as mulheres, para os estudantes de mulheres. Então, é um processo de ampliação do campo de atuação das mulheres. E essas mulheres foram fundamentais para que hoje nós, mulheres, possamos buscar outros direitos, buscar, para além da igualdade, a nossa afirmação na diferença. Então, ainda ganhamos menos do que os homens, ainda trabalhamos mais, ainda estudamos mais. Então, essas mulheres foram fundamentais para a abertura desse espaço para a mulher dentro da história do Brasil. Alexandra, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela presença. Obrigada, professora Andréia. Foi um prazer. Obrigada. Nós conhecemos hoje um pouco sobre a trajetória da Mariana Coelho, educadora intelectual e feminista. O trabalho completo da Alexandra está disponível no Banco de Teses da UFPR e qualquer pessoa pode acessar gratuitamente. Aqui na UFPR TV, Educação, Cultura e Ciência tem espaço. Curta a nossa página no Facebook e no nosso canal do YouTube para ter acesso aos nossos conteúdos. Obrigada pela companhia. Tchau. Legenda Adriana Zanotto